A senhora de educação e cultura O senhor Ayres Scorsato, excelentíssimo prefeito municipal de Juquitiba A senhora Ebony Agnes Abes Secretária de educação e cultura A imagem do museu resplandece Girante pela própria natureza É estrela, é sorte, hábito, morroso Seu Deus prometimos com a aprendizagem dos alunos E isso validado com o resultado do IDEB 2017 A nossa rede de ensino superou a meta nacional Resultado de um trabalho em equipe Que inicia dentro da sala de aula E conta com o apoio de todos os envolvidos neste processo O Fórum Municipal de Educação 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 Àなたに捧げた 愛は一筋 いつもかに おほらできない これは 何かに来たら for a baby ここは もう一回 この人は、彼女を描きたい 私たちは、彼女を戦いにくい 彼女を描きたい このリクトの名前は、彼女を描きたい 彼女が描きたい 彼女が再現した 彼女が現れた彼女は、彼女を描きたい 彼女を描きたい